Para a direita, para a direita, para a esquerda, para a esquerda, para cima, para cima, e para baixo, e girou! Lavem esse carro com vontade, vamos! Muito obrigada, Mac! Ai, legal! Mais grana para a nossa caixinha! Que tal uma pausinha? Todo esse sol e sabão estão bagunçando meu cabelo! Sabão! Escuta, alguém viu a Twilight por aí? Eu tô aqui, eu tava revisando os números de novo. Já temos o bastante para fazer a reforma do acampamento Everfree? Só conseguimos metade, eu contei o dinheiro quatro vezes para ter certeza. Tudo bom, a gente lava mais uns carrinhos, deve ter sobrado algum aí. Acho que vamos ter que bolar um outro plano. Mas o tempo tá acabando, o prazo para arrecadar fundos para o acampamento é até semana que vem, e a Pinkie Pie já fez uma venda de bolos, a Twilight e a Fluttershy criaram a creche de cachorros, e eu e a Sunset planejamos esse lavar rápido. Não se preocupem, queridas. É minha vez de bolar um plano, e eu já tenho uma coisa maravilhosa em mente. Esse vai ser o mais lucrativo de todos os nossos eventos, a cereja do bolo! Agora eu tô gostando! Conta essa ideia! Me encontrem na sala de música mais tarde, que eu vou explicar tudinho. Uhum. Você não tem nada, né? Como adivinhou? Magia da Dança Magia da Dança Ai, nossa! Três horas e ainda não tenho nenhuma ideia pro evento lucrativo de última hora. Essas vitrines costumam me inspirar tanto. Você é músico? Hum? Você e seus amigos amam dançar? Sim. Vocês são únicos, descolados e estilosos? Sim, sim, sim. E, obviamente... Querem ganhar um prêmio em dinheiro? Ah, sim! Então entrem na competição Chance de Arrasar do Shopping Canterlot. É só enviar um clipe com música e dança originais, e vocês poderão ir bailando até o primeiro prêmio. Escrevam-se já no stand ao lado do quiosque da Tia Orange. Ai, e claro que vamos ganhar! Herity! Que surpresa boa! Só que não. Sour Sweet! Sunny Flare! Mas há quanto tempo? Só faz alguns meses desde os jogos da amizade. Só isso? Uau! Ai, como é que estão indo as coisas na Escola Crystal? Ah, as coisas na Crystal nunca estiveram melhores desde que a diretora Caden se assumiu. É, ela vai deixar a gente fazer o baile da primavera num iate, se arrecadarmos dinheiro. Oh, nossa, que maravilha! Você também vai se inscrever no Chance de Arrasar? Ah, eu vou sim! Vocês estão aqui pra se inscrever na competição? Não, estamos aqui só pra ficar em pé na fila. Imagino que vocês já tenham decidido o conceito do clipe. A competição vai ser bem acirrada. Sim, eu tive uma ideia assim que vi aquele vestido vermelho lindo quando estava vindo pra cá. Ah, conta mais! Ah, então, cada membro das Rainbows vai dançar um estilo diferente, como flamenco, hip-hop ou até balé de rua. E vamos usar figurinos combinando com cada gênero, desenhados por mim, é lógico. Eu achei um conceito muito bom. É, eu acho que sim, né? Se você quiser uma coisa bem exagerada. Valeu! E qual é o conceito de vocês? Nenhum. Ainda não temos um. O que ela quis dizer é que é surpresa. Mas vai ser demais. Super original. Ah, nossa, estou doida pra ver. Boa sorte! Igualmente! Fio, é um plano maravilhoso. Vamos escrever a letra da nossa música nova e coreografar uns passos de dança. Daí nosso vídeo vai ganhar o prêmio em dinheiro e voilá! Você falando assim parece até fácil. Mas é fácil mesmo. Até as meninas da escola Crystal concordaram. Elas também estão gravando um clipe. Estão? Tem algum problema, querida? Oh, não, não é. É só que eu não ouvia falar da minha antiga escola desde que eu saí de lá. Eu acho. Bom, na minha opinião, a escola Crystal não é nada perto da Canterlot. Eu adoro isso. Entendeu por quê? Tudo bem. Antes de começarmos a criar a coreografia pra nossa música... E só tem uma coisinha mínima de nada que eu acabei esquecendo de dizer pra vocês. E o que é? Eu precisaria usar o dinheiro que juntamos pra comprar o material pros figurinos do Clit. Titi, quanto é o prêmio principal? Mais que o dobro do que a gente precisa pra reformar o acampamento Everfree. Então é claro que você pode usar o dinheiro pros figurinos. Ah, sim. Agora se disse tudo. Isso vai ser bom. Legal! De acordo com meus cálculos, se emprestarmos pra Harriet o dinheiro que já juntamos, podemos ganhar até quatro vezes mais do que temos agora. Isso vai ser perfeito demais, maravilhoso. Mas se perdermos o concurso de clipes, vamos voltar a Estaca Zero sem dinheiro nenhum. Alguém mais acha que esse é um plano muito arriscado? Sei lá. Nem eu. Tudo bem, meninas. Quem está pronta pra gravar um videoclipe campeão? É! Eu sou! Pelo visto, preciso comprar uns tecidos. Vamos do início mais uma vez. Rainbow Dash, não esqueça a sua entrada. É quando a Fluttershy faz a pirueta tripla, tá bom? Eu sei, é só que... Eu acho que eu não consigo fazer isso. É claro que consegue, querida. Em você, eu acredito. E se você tentar fazer as multi-jazz, então? Valeu, Spike. Mas todos esses passos são difíceis. Sei disso. Mas se queremos vencer, temos que mostrar o nosso melhor. A Escola Crystal vai mostrar. Elas são ótimas dançarinas. E vocês sabem que elas adoram competir. E se a gente esquecer essa outra equipe e voltar a dançar, hein? Ótima ideia, Applejack. É muito divertido. Eu não parei nenhum segundo. Vamos a partir da entrada da Rainbow. E ação! Mãe! Mas que desastre! Opa! Desculpa, Herity. Dá pra consertar, mas eu tenho que correr até a loja de tecidos antes que feche. Continue ensaiando até eu voltar! Graças a Deus eu guardei dinheiro pro tecido extra. Aquilo é um look discoteca? E um tchu-tchu de balé de rua? Eu não acredito. Elas roubaram a minha ideia bem antes! Chegamos! Recebemos sua mensagem. Você disse que era urgente. Tá tudo bom, Marida? Sim. Bom. Jackie perguntou. A resposta é não! Ai, não. O que aconteceu? A Sour Street e as meninas da escola Crystal roubaram o conceito do nosso clipe. Eu as vi gravando no shopping. Elas copiaram até as minhas ideias de figurino. Então é claro que elas estavam simplesmente fabulosas. Mas a pior parte é que elas são dançarinas incríveis. Mas que situação sem solução! Lencinho pro chorinho? Obrigada. Tá todo mundo contando comigo com o clipe pra ganharmos o dinheiro pro acampamento. Ai. Ai, como eu pude ser tão boba? Claro que as meninas da Crystal roubaram o meu conceito. Eu praticamente dei de bandeja pra elas! Não seja tão dura consigo mesma. Vai ser preciso mais que os jogos da amizade pras meninas da escola Crystal aprenderem que vencer não é tudo. Ah, talvez tenha sido melhor desse jeitinho. Em que sentido? É que seu cocer de figurinos era incrível, mas a nossa dancinha... Nem tanto assim. A gente tava tudo desencontrada, tropeçando uma na bota da outra. Concordo totalmente! É verdade! Nada a ver! Vocês estavam ótimas! Bom, talvez não ótimas, mas... Mas estavam quase lá. E a questão é... Não temos que deixá-las vencer. Aquele é o conceito do nosso clipe. E eu vou direto na escola Crystal dizer pra elas que elas mexeram com as meninas erradas. Quem é que vai comigo? Não, 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 não. É sério, quem é que vai comigo? Eu não sei nem chegar na escola Crystal. Eu vou. Talvez eu possa tentar conversar com elas. Afinal, já fomos colegas de classe. Assim que se fala! Vamos! Vamos! Tá limpo! Onde fica o estúdio de dança? Tem um estúdio de dança? Você não estudou nessa escola? Posso te mostrar onde fica a biblioteca. Espera! É a música delas. Bingo! Ei, meninas! O que acharam da coreografia? Estão com medinho? Não mude de assunto, Sour Sweet! Mas você nem começou um assunto. Nem você! Então, tá. Você sabe por que estamos aqui? Você roubou a minha... Nossa ideia pro clipe. Agora, mudem o conceito de vocês. Se não... Desculpe. Não vai dar. E por que não? Porque nós queremos ganhar. Dó! E nós vamos ganhar. Porque estamos prestes a mandar o nosso vídeo. Vocês o quê? Não importa. Porque ainda vamos gravar o nosso vídeo do jeito que planejamos. Vão lá. Mas só tem um probleminha nesse seu pequeno plano. Quando mandarem o de vocês, vai ficar parecendo que vocês copiaram a gente. Só que numa versão pior. É tudo culpa minha. O dinheiro que juntamos já era. E agora nem temos um clipe. Eu não deveria ter convencido vocês de que conseguiríamos fazer isso em tão pouco tempo. Você tá maluca? Nós somos ótimas em fazer coisas rápido. Olha só, veja a Pinkie Pie. Ela construiu aquele castelo todo de barras de chocolate enquanto a gente conversava. Servidas? O que eu quero é um novo conceito pro nosso vídeo. Então a gente pode criar um. Jura? Coloca! Tenho certeza que se juntarmos nossas cabeças, vamos ter uma ideia ainda melhor que a de antes. Tudo bem. Não custa nada tentar, querida. Acho que tá dando certo. Peraí, eu tive uma baita ideia. Olha só, a gente tá na aula de culinária. Fazer um torte de maçã. E daí, sai uma fornada novinha de bolinho. E todo mundo tá se divertindo, a beça. Espera. Então, a gente vai ficar aqui comendo tortinha na escola no nosso videoclipe? É. Eu acho que eu tava com uma fome de leão. Será que alguém tem uma outra ideia? Ah, ah, eu tenho, eu tenho. Então, a gente tá no meio da floresta. E sendo perseguida por caçadores que estão atirando flechas vermelosas da gente. Quando, de repente, do nada, surge a sombra de uma fera gigante. Espera aí. Essa não é uma cena do último livro da série Audácia? Ah, é, mas é que parecia tão legal, né? Ah, deixa pra lá. Tá legal. Eu já sei. Por favor, nem conta. Nós vamos começar na lua. E vamos usar figurinos bem brilhantes. Não, espera. Vamos usar roupas de astronauta. Estaremos cercadas por queijo gorgonzola. Mas daí, chega um cão espacial e começa a comer o queijo. Rico em sabores amanteigados. Parem! Nunca vai dar certo! Ah, por que não? Ah, e por quê? A competição é de videoclipes de dança. E nenhuma das ideias de vocês tem dança! Mas são bem engraçadas, vai. Eu gostei da sua ideia, Rainbow Dash. Valeu, Pink. Você está bem? Bem? Não, eu não estou bem. O prazo do concurso é até amanhã e a gente só está perdendo tempo! Não adianta, Sour Sweet. Por que a gente continua tentando? Por que o prazo ainda não acabou? Ainda podemos criar uma música original para substituir a da Sapphire Shaw's que a gente estava usando para ensaiar a coreografia. Eu acho pouco provável. Por que falamos para a Harriet que tínhamos mandado o nosso vídeo? Para a gente poder usar o conceito dela. A Harriet é criativa. Ela vai inventar outra coisa. Mas se não usarmos isso, não temos nada. E imagino que nossos colegas de classe iriam dizer... Eles diriam que é nossa culpa que o baile de primavera tenha que acontecer num auditório sem graça, em vez de num iate, como a gente prometeu. Prometeu. Exatamente. Elas só não querem decepcionar os colegas. Mas as Rambles têm uma banda. Elas devem ter uma música original incrível e a gente não. Ainda? Aceite, Sour. Estamos perdidas. Com licença. Harriet, há quanto tempo você está por aí? O suficiente para ouvir que vocês não têm música original. Como eu disse, perdidas. Talvez não. Olha, eu sei que nossas equipes não andam se dando muito bem ultimamente. Mas eu acho que tem uma solução. Em que todo mundo ganha. Estamos ouvindo. Peraí! Que freiner é esse que deixou ser tão animada? As meninas da escola Crystal não estão usando essa ideia? Estão sim nisso. Mas nós também. Meninas, venham pra cá. Eu sei que é difícil acreditar, mas as meninas da Crystal me ajudaram a perceber que competirmos umas com as outras não vai nos levar a lugar nenhum. E a Harriet mostrou pra gente que vencer era a nossa única motivação. E a gente nem ligou de ter que roubar pra conseguir isso. Mas não somos assim. Não mais. As meninas da escola Crystal se ofereceram pra nos ajudar com os passos de dança se nós ajudarmos com a música original. Unir nossos talentos é a coisa mais lógica a se fazer. Vamos gravar um videoclipe épico juntas. Então, o que vocês acham? Vocês topam? Essa foi a melhor ideia de videoclipe de todas! Podemos começar ensinando pra você a letra da música. Mas essa é só sobre as rainbows. Não fala nada sobre a gente na letra. Ainda. Quer me ajudar a fazer algumas alterações? Mas alguém aí quer trabalhar na música comigo? A gente vê isso depois que eu te ensinaram facinhos. Música primeiro. Dança primeiro. Música primeiro. Dança primeiro. Música primeiro. Dança primeiro. A ordem é irrelevante. É. Luzes. Câmera. Ação! Eu sinto o ritmo, minha alma agitar. Eu sinto a música, começo a dançar. E o nosso brilho, a pista vai iluminar. DJ pode soltar, nós vamos nos jogar. Quero dançar comigo, é melhor com um amigo. Então vamos dar as mãos, juntos vamos embarcar. Vem pra pista, você é artista, se joga na magia da dança. Se solta, vê o que roda, se joga na magia da dança. Não importa que estilo dotar, continue dançando como gostar. Dance como você quiser, amigos te amo como você é. Vem com o Crystal se reunir, Rainbows vem pra se divertir. A gente cria e não se cansa, Crystal Rainbows, magia da dança. Danço até cansar, se estiver com um amigo. Porque a magia só vai se dar, se você vier comigo. Vem pra pista, você é artista, se joga na magia da dança. Se solta, vê o que roda, se joga na magia da dança. Deixe o seu corpo livre pra dançar. Nós da Crystal Rainbows, vamos te ajudar, o ritmo vai conduzir. Vem com a gente, se divertir. Vem pra pista, você é artista, se joga na magia da dança. Uhul! A gente já deu bastante pra deixar o campamento Everfree novinho. Vamos fazer o baile de primavera no iate. Quem topa um suco da Tia Orange pra comemorar? Sim! Acabei de ter a melhor ideia de todas. Talvez a Escola Crystal possa chamar uma banda premiada pra tocar no baile da primavera. Seria perfeito pra mostrar os seus passos de dança. Isso seria demais. É claro que a gente teria que lidar com outro dilema. Ah, não. Qual? Descobri o que iríamos vestir. Mas eu já tenho umas ideias que adoraria compartilhar. Eu também. Mas eu já tenho umas ideias que entre la vida. Música